Olá, meu povo! Tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje pela manhã o marido me ligando dizendo que ele tá lá no Chile, né? Ele faz o Mercosul. Então ele tá lá no Chile, ele já carregou o caminhão e tava voltando pro Brasil. Aí quando ele tava subindo a estrada do Caracol e o caminhão estragou. Gente, eu fiquei apavorada, porque lá é uma estrada muito, muito perigosa mesmo. Ela tá entre as dez estradas mais perigosas do mundo. E daí quase não tem refúgio, mas graças a Deus ele conseguiu um refúgio lá pra colocar o caminhão assim no cantinho pros outros poderem passar. Daí ele tá lá esperando o mecânico, né? Esperando socorro. E também, graças a Deus, gente lá não pega sinal. E ele conseguiu num rabisco assim ligar pra empresa pra pedir socorro. Senão ele ia ter que deixar o caminhão lá e subir tudo aquilo a pé. Ele tá na curva 18, porque lá eles numeram as curvas, né? Tem 29 curvas, gente. É curva pra cansar mesmo, né? Então, assim, gente, fiquei muito preocupada mesmo. Mas graças a Deus, ele tá bem, né? Não aconteceu nada com ele. Porque já uns quantos caminhões já se acidentaram lá, né? Porque a estrada é muito, muito perigosa. Tem que descer bem devagar, gente. Bem devagar mesmo. Uito, cheio de cabelo. Então, assim, ó, tem 3.176 metros de altitude, gente. De altitude lá. É muito, é muito, muito perigoso mesmo lá. Então, é isso aí. Eu vou... Mas graças a Deus já socorreram ele lá. E mais daqui a pouco ele sai. Ele sai pra viajar. Se Deus quiser, né? E Deus quer, né? Abençoe ele, tudo certo. Então, é isso, meu povo. Eu vou deixar uns vídeos aí que ele fez pra mim. Que ele mandou pra mim pra me tranquilizar. E umas fotos, tá? E eu vou deixar aí pra vocês. Beijo. Até. Bom dia. Bom dia. Estamos aí. Cordilheira dos Andes, hein? Cordilheira dos Andes, aí na estrada do Caracol, hein? Kilômetro 102, aí. Curva 18, aí. Tá bonito o dia hoje, aqui, hein? Cordilheira dos Andes, aí na estrada do Rio de Janeiro, hein? No Rio de Janeiro, o 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 Rio de Janeiro. estrada do caracol na subida das cordilheiras KM 102 curva 18 estamos aí parados olha que lugar maravilhoso lindo cachoeira bem no meio aqui das cordilheiras a água para vocês verem o barulho a água cristalina branquinha branquinha olha as flores olha só que maravilha e vai descendo lá embaixo a rodovia estrada dos caracol aqui pertence ao Chile ainda desse lado estamos do lado chileno estrada do caracol subida aí de Los Andes Chile quase chegando em Los Libertadores estamos no meio da estrada do caracol na curva 18 KM 102 rumo a Argentina o caminhão quebrou ponta de eixo bem na curva estamos aí aguardando o mecânico que vem ali de Los Andes para arrumar o caminhão ali o túnel lá em cima tem uma vila e mais adiante a aduana de Passo de Los Libertadores lá a cachoeira ainda lá em cima tem neve ainda a cachoeira Obrigado.